Uma operação bem frustrante nos caças é travar alvo em movimento e lançar o Maverick. Sensor Control Switch para deixar alguma das telas em SOI. TDC para controlar o designador de alvos. E o TDC Depress para travar ou marcar uma região. Undesignate Nose Will Steer para destravar o alvo. Cage Uncage Button para liberar o olho do Maverick. O Apple Release Button para lançar o armamento. O Hide Flir Fove que é o Zoom no Maverick. Ou aquele Zoom Wide e Narrow no TGP ou até Flir. E o Zoom Gradativo que é no Radar Elevation Control Up e Down no TGP ou até Flir. Out da esquerda B para ver o Briefing. Tanto no Single Player quanto no Multiplayer. Eu já tenho um vídeo falando sobre a operação do Maverick e o TGP no F-18. Vai estar aí na descrição do vídeo a playlist do F-18. Você fica à vontade aí para olhar. Então o que eu preciso saber né. O E-Point 2 Batalhão de Tanques vigiando o Goodalta. Alvos de oportunidade em suco. Esses caças, diferente do A-10 ou Su-25T. Que dá para a gente adquirir rápido e fazer lançamentos. No caça você vem um pouco de longe. Marca o alvo que você vai atacar. Chega no máximo 4 milhas de proximidade e sai fora. Usa a velocidade e manobrabilidade do caça. Master Arm, Air to Ground, Tela do Maverick. Já vou deixar os Mavericks com o FOV no máximo. Isso dá para fazer em solo ou no caminho até os alvos. Já está no máximo. Capacete acionado. TGP acionado. E aqui vou escolher o E-Point 2 e designação. Então ali a pista de Goodalta. Vou acionar o TGP na tela da direita. Então tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis veículos. Eu tenho quatro Maverick. Sensor Ctrl Switch para a direita. O diamante está aqui. Eu estou controlando essa tela. Vou tentar travar esse cara aqui. Estou a 13 milhas. E a distância que eu quero mínima é 4 milhas. Então eu vou colocar aqui. Como está na tela da direita. É Sensor Ctrl Switch Height duas vezes. Porque eu estou usando o TGP. Bem na rota do tanque. Uma, duas. Ele travou. Eu aperto mais uma vez. O TDC Depress. Que é o botão para travar. Ele vai criar essa cruz. Que é a função Offset. Eu ponho ela um pouco para frente. TDC Depress de novo. Nove milhas. Mais uma vez TDC Depress. Vou jogar o Maverick para lá. Controlando com o Sensor Ctrl Switch para a esquerda. Ele já vai dar o Uncaged. Veja que ele vai passar ainda no local. Travou. Travou. Raifle. Vou fazer nesse daqui. Só que agora eu vou colocar o TGP um pouco para frente. TDC Depress. E. Maverick Insoy. Cage Uncaged. Pegou. Quando você aperta Cage Uncaged. Ele vai para a última posição. Então eu cheguei a cinco milhas. Vou dar uma afastada. Pegou um ali. Pegou um outro. TDC Depress. Tela do Maverick. Uncaged. Travou. Iphone. Vou procurar outro. Outro. TDC Depress. Cinco milhas. Raifle. Um erro normal que o pessoal. Acaba cometendo. Eu também já cometi. É a gente lançar. E ficar olhando. Nas telas. Ou. Visualmente mesmo. Que ele fica indo na direção. E olhando o que vai acontecer. E o caça. Normalmente você. Como é armamento stand off. Atira e esquece. A gente lança e sai fora. Não fique esperando. E aí. Como o F-18 carrega quatro. Maverick. Quatro acertos. Vamos refazer. Vamos refazer essa operação com o ATFLEAR. Lembrando que o ATFLEAR só vai aqui na lateral. Lembrando que o ATFLEAR. A câmera dele. Um pouco pior que a do TGP. Foi point 2. Como eu tenho a marcação. AIR to ground. Maverick. FOV. Master Army. Sensor control switch para a direita. O diamante está aqui. TDC depress. Então a operação com o ATFLEAR. É até um pouco mais rápida. Inclusive para travar aqui um alvo. Põe em cima. Segura. Como está. Como está na tela da direita. Como está na tela da direita. Você segura o sensor control switch height. Apertado. Ele trava sozinho. Também dá para fazer o offset. Com o TDC depress. Mesma operação. Põe um pouquinho para frente. Joga uma Maverick lá. Como eu estou longe. Acima de 10 milhas. Mas o Maverick não vai travar. E você vê que ele ficou travado. Na última posição. Que eu mandei. Para o Maverick. Ele não fica deslizando. Escravizado. Junto com o ATFLEAR. Ou o TGP. O avião é assim. Ou não é. Eu não sei. Então a gente se adapta. A condição. Estou com essa tela aqui em só. Eu vou apertar o TDC depress. E vem para a tela. Ele volta para a última posição. TDC depress novamente. TDC depress novamente. 9 milhas. Travou. Rifle. Então eu posso travar o veículo. Mas é perda de tempo. Eu deixo ele aqui. Maverick em só. Ele vai passar. iPhone. Já usei dois aqui. Poderia travar esse cara aqui também. Cajun cage. Travou. E poderia lançar aqui. Mas eu não vou fazer isso. No briefing. Me falou que eu tenho. Alvos de oportunidade. Em sucume. Posso olhar lá para sucume. Travar lá. E aí. Eu até encontrei aqui os caras. Só que no caso. Eu posso fazer o seguinte. Jogar o radar de solo para lá. E aí. Usar o expand. E eu consigo ver que tem dois veículos aqui. E dois aqui. Como eu estou na tela da direita. Sensor control switch height. Está marcando aqui. 10 nós. A 300 graus. Com o radar de solo travado. Diferente do TGP. Ou Atefleer. O Maverick. Ele vai ficar atualizando a posição. Porque o radar de solo fica mandando. Para o Maverick. Ele está no Uncaged. Ele vai ficar nos caras aqui. O radar de solo é bem eficiente. Só que para pegar tem que vir de longe. Posso tentar pegar a outra turminha aqui. E aí. Por aqui. E aí o Maverick encontrou. Um ali. Travou no poste. Agora travou o cara. Mas iria pegar na árvore ali. Deu para ver. Que ele encontrou os caras. Então não é tão difícil. Eu vou dar uma volta aqui. Para definitivamente vir e atacar. Eu já sei que o radar pegou alguém na pista. E alguém volta desse vilarejo aqui. E alguém volta desse vilarejo aqui. Eu vou pegar os caras ali. Eu vou pegar os caras ali da pista. Se você encontrar. Eu vou pegar os caras ali. E eu vou pegar os caras ali. E aí. E aí. Estão na estrada ali agora Doze milhas né, não vai pegar nada Agora ele está atualizando, está no cara de trás Vou tentar pegar o carinha da frente Pegou o rifle Vou pegar o outro aqui Já foi rifle Seis milhas Acabou a distância Marquei mais ou menos ali Então Tem uma galerinha aqui E a outra galera que estava por aqui Eu não sei onde aqui está Pegou um aqui, vamos ver por aqui Aqui E é isso aí Essa é a forma que eu uso Não sei se é o correto ou não Mas para mim vem dando certo Qualquer dúvida, crítica, sugestão Põe aí nos comentários Divulga aí o canal nas suas redes sociais Clica no like E se você puder dar um suporte aí No trabalho da gente aí Tem um link aí Para uma doação Sinta-se à vontade Valeu, obrigado E até o próximo vídeo